O que aconteceu, mano? Rir pra não chorar, meu irmão. É, então, a parada é essa, né? Rir pra não chorar. Fala aí, o que aconteceu, bicho? Então, os caras cancelaram a minha luta faltando dois dias, né? Por quê? Por causa do anti-doping, né? Por conta do anti-doping. Negocinho que eu usei lá atrás. Então, não cancelaram a sua luta. Você cancelou, pô. Eu cancelei, mas eu não tomei nada pra performar durante a luta. Mas aí tá igual os caras que perdem e falam, perdi pra lesão. Perdeu pra lesão porque a porrada do cara foi muito forte e te lesionou. É, cara, eu tomei um negócio em março. Aí acabou que... Achei que tava limpo. Aí veio o contrato do UFC em junho. Não, em março. Abril, maio. Em maio veio o contrato do UFC. Achei que tava limpo, assinei o contrato. Enfim, os caras me testaram ali na Alemanha. Ah, eles testaram na Alemanha? Na Alemanha, na Alemanha. Porque eu fui me preparar na Alemanha. Então, cheguei lá, os caras me testaram e eu fiquei bem tranquilo. Não, não fiquei tranquilo, mas tinha aquela margem de dúvida, né? Falei, pô... Eles te testaram na Alemanha quanto tempo antes da luta? É... Cara, vinte e poucos dias antes da luta. Aí o resultado saiu faltando dois, né? Não, quinze dias antes da luta. Eu assinei o contrato com o UFC. Eu assinei vinte... Eu assinei o contrato com o UFC vinte e poucos dias antes que eu peguei a luta. Exatamente isso. Aí eles testaram quinze... Quinze dias, exatamente saiu. E dois dias antes da luta... Se fossem mais dois dias que eu tinha lutado, que eu pensei assim, cara. No ruim, no ruim... Porra, se eu caísse no topo, pelo menos eu ia, porra, realizar meu sonho de lutar no UFC. Que isso, Peregrano? Porra, foda-se. Mas, cara, é foda. Aí é foda, hein, mano. Porque eu realmente achava que tava limpo. Porque como eu tomei maço... Pô, eu fui no médico, perguntei, porra... Perguntei ao doutor Google... Ao doutor Google, maço, abril, maio... Que doutor Google? Não, isso é que foda. O doutor Google engana pra caralho. Três meses eu falei, pô, eu tô limpo. Só que os caras me testaram na Alemanha, deu dois meses e vinte e poucos dias. Aí eu falei, porra, talvez eu esteja limpo, né? Cara, e se você tivesse falado assim, ó, o... Hunter, ou seja lá quem foi, Chanchelbi... O Mic. O Mic. Irmão, eu tô usando um ergogênico. E aí? Pode me contratar daqui a tanto tempo? Você acha que eles não iriam te contratar? Acho que iria, sim. Mas eu fiquei, cara, porra, eu fiquei com tudo na mão. Falei, cara, talvez eu tô com 30 anos, talvez seja a última oportunidade. Pô, eu fiz o TUF 10 anos atrás. Eu fiquei pensando, pô, agora surgiu a oportunidade assim, cara. Por isso eu acho que tem que ter... A oportunidade apareceu de repente. Aí quando apareceu a oportunidade de repente, que o Mic mandou o contrato, aí, beleza, antes de assinar o contrato, antes dele vir ao contrato com o meu e-mail, eu recebi o protocolo da comissão, que eu não lembro o nome agora. Aí lá, tive uma entrevista com um cara de 25 minutos e falou, cara, você precisa declarar tudo o que você tomou durante um ano. É, porque se você declara e roda, sua pena é... É menor, cara. Quatro vezes menor. Aí eu fiquei, cara, porra, eu só fiquei lá, whey, proteína, creatina, BCAA, glucamina. Enfim, cara. Ou seja, se tu tivesse falado, ano que vem você tava lutando. Tava lutando, mas também eu tava com medo, cara, de chegar e falar e os caras não me colocarem pra lutar, sabe? Óbvio, não ia colocar, mas pelo menos você tava lutando em janeiro, cara. Mas também o cara já sabia meu nome, enfim. Porra, muita coisa, porra, cara. Eu vacilei por conta disso, mas... Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que hoje eu considero um amigo. Eu não tô te entrevistando aqui, não. Tô colocando uma ideia e tem um monte de gente olhando, beleza? Pode falar, irmão. Você é meu irmão. Tá doido? Um head coach faz falta. Faz falta, pô. Cara, não somente um head coach, mas eu acho que... Como eu fechei a parada do UFC sozinho, sem empresário, faltou um cara pra me falar. Cara, declara, fala tudo que você tomou. E tudo aconteceu muito rápido na minha vida. Vou te explicar como aconteceu a história do UFC. Tudo aconteceu muito rápido, cara. Eu... Eu tava no UFC. Fui lá visitar uns amigos. O Neto que... O Neto BDG. O Neto BDG. Fui lá visitá-lo. E, pô, cheguei no UFC, meu irmão, conheci todo mundo, cara. Todo mundo, pô. Galera que tava lutando, enfim. Aí, porra, o Minotauro passou. Fala, meu irmão. Só que eu sou muito amigo do Minotauro. Minotauro, eu falo, a gente tem aquela relação de respeito, mas a gente não é tão amigo. Certo. Aí eu falei, a gente tem tanta intimidade, né? Aí eu falo, meu irmão, como é que estão as coisas? Pô, vim visitar os amigos aqui que vão lutar e tal. Ele, pô, cadê você aqui? Só tá faltando você aqui no UFC. Quando ele falou isso, eu... Opa. Porque meio que eu já tinha... Eu já tinha esquecido do UFC, que eu tava ganhando bem lutando na Europa, nos outros eventos. Tava vivendo bem, pô, fora do UFC. Eu sou um dos poucos atletas hoje fora do UFC que vivo bem. Sim. Que recebo bem. Luta pra caralho. Que luto muito. Então, assim, eu não precisava do UFC. Claro, pra Enrique, eu preciso... Porra, claro, posso ganhar até muito mais dinheiro. Muito mais. Pra viver bem, eu tava vivendo bem. Então, quando ele falou isso, ele despertou algo em mim que tava morto. Porque 10 anos atrás eu tava no TUF. Aí eu falei, porra, mesmo quando ele falou isso, cara, eu que tava assim, eu fiz assim, irmão. Ele falou, poxa, sério? Me bota em contato com o homem aí. Ele falou, cara, os caras tão por aí. O Mickey, o Sanchel, os caras tão por aí. Pô, tem que colar nos caras. Meu irmão, quando ele falou isso, eu mudei minha mentalidade. Eu fiz assim, ó. Eu vou conseguir esse contrato. Todo dia eu ia pro hotel do UFC. Todo dia eu ia pra lá. Aí eu ficava lá, tomava café, almoçava lá, jantava. Falei, uma hora eu vou trombar com ele. Mas sempre com os amigos. Aí, beleza. Aí todo dia... Aí o... O minotauro falou assim, o minotauro falou assim comigo, peregrino, tem que pegar ele no bar, que ele gosta de tomar uma. Ele gosta de tomar uma, tem que pegar ele no bar. Aí eu falei, pô, aí todo dia eu ia pro bar. Aí eu pedi uma bebidinha também. Eu fiquei meio aéreo também. Pedi uma coisinha, comecei a tomar uma coisinha. Eu não sou de beber. Só que eu tomei por quê? Porque tem uma vez que eu tava lá em Londres, pra luta lá do... pra luta do Hannibal, lá em Londres. E o Mickey tava aqui, eu tava aqui, e eu não bebia, e eu não falava com o cara, eu fiquei com vergonha. Aí eu falei, dessa vez eu vou tomar um negocinho, cara. Vou tomar um negocinho que eu quero quebrar o... O gelo. Quebrar o gelo. Aí eu tomei um negocinho, daqui a pouco eu ia brincar. E, cara, todo mundo falava, todo mundo passava, peregrino falando comigo, caralho, meu irmão, é essa mão, tu bate, nego, cai, porra, tudo em zero. Ele só olhando pra mim, pô, todo mundo falando comigo, tirando foto comigo e tal. A galera, pô, vamos tirar foto aqui. Quem é esse cara? Ele tava arrumadão, né? E eu olhando assim, porra, quem é esse cara? E tal, não sei o quê. Aí tinha duas mulheres... Tava de terno? Tava de terno? Não, não, tava com a camisa básica, mais brilhosa, tava bem vestido, sapatinho maneiro. Aí eu tava com a... Tava na mesa, tava com a Paula Sack aqui, ela mais uma, mais duas amigas dela, assim, tá na mesa conversando. Tinha um tempo que eu não a via. Aí ele colou na mesa, assim, né? Meio que colou na mesa, assim, e tal, nisso aqui. Falei, agora é a hora. Aí ele, porra, eu falei assim, porra, tá quente aqui. Ele é, tá quente aqui. Ele é, porra, de onde você é? Ele, porra, sou do Texas. Eu falei, porra, do Texas? Pô, legal, cara, tô indo pro Texas agora. Pô, tô indo pro Texas. Pô, sério, você vai fazer o que no Texas? Pô, vou lutar o Karate Combat. Vai ser no Texas. Ele, porra, que maneiro, o Karate Combat é muito maneiro, cara. Eu, porra, eu assisto e tal. Pô, eu tenho duas vitórias lá. Falei pra ele. Aí ele, porra, que maneiro, me amarro nesse evento, cara. Pô, desculpa. Qual o seu nome? Eu falei, porra, Lutherbach. Ele, ou uma... O inglês falou assim, ô, meu amigo, desculpa, cara. Poxa, of course I know you. Pô, claro que eu te conheço. You are busy. Of course I know you are busy. Claro que eu te conheço. Você é fera, cara. Eu te conheço. Eu tenho todas as suas informações aqui há muito tempo. Eles têm. Eles têm tudo, cara. Eu tenho tudo seu aqui. Poxa. Aí, porra, o Minotauro falou super bem de você também. Cara, vamos tirar uma foto aqui. Ele pegou o telefone assim, botou na selfie. Caramba. Tirou uma foto. Pô, mandou pro Minotauro também. Pô, mandou pros amigos em comum. Aí eu, caramba, que maneiro, cara. Tipo, ele... Aí eu comecei a trocar ideia com o cara. Fiquei trocando ideia, um monte de coisa com ele. Aí ele, cara, pô, com certeza eu quero ter você com a gente aqui. Mas... É... It's okay if I give contender? Ele falou assim comigo. Então, você diz a minha forma. Tudo bem se eu te der o contender? Quando ele falou isso, cara, contender, eu falei, pô, meu irmão, eu não recebo... Eu não recebo 5 mil dólares, mas 10 mil dólares pra lutar já tem muito tempo porque eu não recebo essa grana. É muito... Você falou isso pra ele? Não, não falei isso pra ele. Tô falando pra você. Tá bom. Eu já não recebo. Aí, como eu não luto por esse valor, já tem tempo que eu luto fora da UFC, eu falei, porra, eu respirei fundo, cara, pra respirar, porque eu não podia cortar o cara, me subvalorizar, e também eu não podia perder a oportunidade. Então, eu respirei fundo, cara. Aí, eu fui um ator. Respirei fundo. Eu falei, então, comecei com então. Então, cara, vamos lá. Cara, meu sonho hoje é estar no UFC. Eu quero estar no UFC não pelo dinheiro. Hoje, eu sou um dos melhores jogadores do mundo fora do UFC. Falei bem sério. Olhando no olho dele. Hoje, eu sou um dos melhores jogadores do mundo fora do UFC. Então, hoje, eu não preciso de dinheiro. Eu quero ir pro UFC porque é meu sonho. É um outro fight for the legs, é um outro fight for the dream. Eu falei assim pra ele, com essa minha força. Eu falei pelo sonho, pelo legado, porque eu quero estar lá. Então, se você quer me dar o contender, cara, eu vou aceitar o contender sem problemas. Ou seja, ali, eu mostrei o meu valor pra ele, mas eu também mostrei gratidão. Falei que eu também luto. Mas pra ele entender quem eu sou. Mas eu mandei no inglês assim, cara. Porra, ele olhou pra minha cara. O olho dele brilhou quando eu falei isso. Muito foda. Porque esses caras não gostam de, cara, quando história triste. Claro que não. Porque minha família tem o meu filho, não sei o quê. Porque eu trabalhava na feira, eu vendia fruta na feira. Os caras não gostam de história triste. Não, é outra... Caralho, eu falei disso. O americano não gosta de história triste. Você tem que se vender, você tem que se promover. E eu só falei a verdade. Irmão, isso aí foi tema sábado, domingo, segunda e terça na caixinha do Instagram. Porque a galera... Nossa cultura gosta da história da jornada do herói, né? Nos Estados Unidos, né? O que é entretenimento. Isso. Foda-se. Aí o brasileiro também não quer se promover porque eu tenho medo do que os brasileiros vão falar. Caralho, foi essa. Pô, que porra é essa, irmão? Tem que falar, pô. Tem que se promover, meu irmão. É. Você vai continuar pagando passagens de avião mais caras por não possuir o NordVPN? Você vai continuar pagando também hospedagens mais caras só por não possuir o NordVPN? E o pior, vai continuar sem acesso a eventos esportivos bloqueados no seu país? Ou pagando streamings mais caros com catálogo menor só por não possuir o NordVPN? Olha só, por apenas R$9,34 a NordVPN, permite que você acesse a internet do país da sua escolha no aplicativo independente da sua posição geográfica. Você no Brasil pode acessar a programação dos Estados Unidos, por exemplo, e você nos Estados Unidos pode acessar a programação da internet no Brasil, viabilizando o acesso aos conteúdos do país da sua escolha, inclusive streamings e o preço praticado nesses países. Fora a segurança cibernética oferecida, pois a NordVPN criptografa os seus dados impossibilitando o rastreamento e ainda identifica e elimina arquivos maliciosos antes do download. Tudo isso por R$9,34. Então, através do link na descrição desse vídeo pelos primeiros dois anos, você paga apenas R$9,34 e ainda ganha quatro meses extra. Beleza? Forte abraço. Então, mas você se promoveu muito bem a ponto do cara pular o contender. Então, aí o que aconteceu? Aí nessa, porra, eu já saí de lá assim, aí contei com o Laerte, porra, lá na praia. Aí eu fui com o Laerte, lá no... Contei com o Laerte, acabei de falar com o Mickey, lá não sei o quê. Porra, meu irmão... Isso tudo em Abu Dhabi? Não, isso foi aqui no Rio de Janeiro, na hora da praia. Todo dia eu ia para o hotel, saí de casa, pego o carro e ir para o hotel. Todo dia eu ia para lá. Minha esposa... Você vive nesse hotel, é feio, você fica o lado o tempo todo. Falei, calma, vai ser uma coisinha. Falei para ela. Aí fui lá para a orla da praia, estava no bar, no hall do hotel, fui lá na praia. Aí eu falei, Laerte, Laerte, conseguiu o contrato, conseguiu o contente. Deve ser lá para agosto ou setembro. Beleza, já fiquei feliz. Falei, pelo menos... Pô, é uma porta. Não pelo dinheiro, mas eu vou... Essa porta aqui eu vou... Que eu vou pegar. Cara, deu uma semana. Aí eu vi que o Mickey me seguiu no Instagram. Pum, me seguiu. Não sei qualquer um. Me seguiu. Aí eu, opa... Aí ele me ligou, ei, bro, call me. Ele mandou assim para mim. Lo, bro, call me. Aí me ligue. Aí eu, porra, me ligue. Aí o coração já acelerou. O coração já acelerou, porque é o sonho da gente, cara. Claro, meu irmão. É o sonho da gente. O maior palco do mundo. O coração já acelerou. Me ligue, me ligue, me ligue. Eu fiquei... Porra, cara, vou te falar, eu fiquei... Porra, de noite de hada, eu fiquei doido, cara, quando ele falou isso. Aí me ligou na hora. Aí fala, Mickey... Pô, ele... Aí ele... Cara, você quer lutar dia... Dia 22 de junho contra Charamago Medov? Nem sabia quem era o cara. Não, sabia, mas falou Mago Medov, achei que era qualquer um. Era tudo igual, né? Sim. Conta fulano de tal, Mago Medov, não sei o quê. Tanto mais tanto, o valor, em Riad. Aí eu falei... Claro, claro. Quando ele falou o valor, eu já fechei logo com ele. Tá, manda teu e-mail que eu vou mandar o contrato. Ele falou isso. Cara, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus. Eu vou lutar agora do nada. Aquela luta era... Acho que era uma antes do Comer Event, cara. Sim. Porra, já vou... Você e o Galo Cego. Já vou começar bem com o Galo Cego. Cara, eu fiquei assim, beleza. Aí eu fiquei feliz da vida. Eu falei, pô, voltou a 9-6, não acreditava. Mas aquele negócio, eu só acreditava quando o contrato estava no e-mail, né? Porque eu ficava meio bolado. Eu sou, pô, sou paraibano carioca. Eu estava com medo de alguém me atravessar. Como eu estava sem empresário, eu falei, vai que um empresário desse forte pega e joga outro cara na jogada, né? Que tem credibilidade, pô. E eu fico sem. Então eu falei, cara, só vou comemorar quando eu ver o contrato. Cara, todo dia eu abri esse e-mail. Eu ficava assim no e-mail. E o contrato não estava lá. Todo dia. Demorou uma semana eu não vi o contrato. Não vi o contrato. Também, para me valorizar também, eu não ia ficar mandando mensagem para o cara toda hora. Ih, eu dei o contrato. Esperei um tempão. Cara, eu esperei uma semana. Eu morri de ansiedade. Me cocei para não mandar mensagem para o cara. Depois de uma semana, para mostrar ansiedade também, para ficar achando o saco do cara. Deu uma semana e eu falei, Mick, consegue verificar se você mandou o contrato? Talvez tenha caído no spam, mas se dessa para ele, né? Aí ele, não, não, nós vamos mandar o contrato amanhã. Aí, hoje você vai receber o protocolo do DOP, tudo o que você precisa fazer. Ah, beleza. Aí chegou a escolha do DOP, welcome to UFC. Aí eu falei, opa, estou dentro. Já estou começando a comemorar um pouquinho. Comecei a comemorar um pouco mais. Você vai ficar feliz. Aí, beleza. Meu irmão, aí estava, aí fiz tudo o protocolo do DOP e tal. Aí eu estava na rola da praia, né? Estava indo para lá. Estava lá no Tatá, dar um treino no Tatá, fazer sparring lá com o André Muniz. Aí eu fui lá fazer sparring no Tatá no meio do caminho, cara. Quando eu abri o e-mail assim, que eu vi o nome, o contrato assim, o contrato com as lutas, quatro lutas e o contrato da luta. Você recebe dois contratos, um com o evento e um com a luta. Quando eu vi meu nome, Jouto Luterbach, meu irmão, eu gritei de um jeito no carro, estava sozinho, eu gritei, porra, cheguei, cara. Meu irmão, foi uma felicidade. Eu costumo falar que eu tive, eu tive duas grandes felicidades na minha vida. Uma, quando eu recebi o contrato com o UFC, que eu vi meu nome lá. E a segunda, quando o meu filho nasceu, que eu puxei, que eu estava perto, né? Que eu estava perto do parto e peguei o neném no meu colo e que eu falei, nossa, meu filho, cara. Foi uma situação muito parecida, cara. Muito parecida, eu fiquei feliz demais. Aí, enfim, eu recebi o contrato do UFC e foi isso, né, cara? Aí, depois,